Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que todo mundo tá muito feliz com o futebol que o Atlético entregou no jogo contra o Palmeiras com os resultados da temporada e fica aquele sentimento, né? Até onde esse Atlético pode chegar? Aonde a gente pode alcançar com o nível apresentado tecnicamente e também com a personalidade desse time que tá competindo muito, muito e muito. E a gente tá vendo com os nossos próprios olhos essa melhora do Atlético, a gente tá vendo com os nossos próprios olhos essa evolução do Atlético em vários sentidos e eu acho muito importante a gente entender que quando a gente enxerga é porque o Atlético tá crescendo. Mas quando a mídia do eixo enxerga é porque o Atlético tá crescendo e tá crescendo muito. É inevitável falar de clube Atlético Paranaense. E eu vou trazer uma análise aqui pra vocês de, pra mim, o melhor comentarista que a gente tem hoje no futebol brasileiro que é o Rodrigo Coutinho. Cara, super capaz. Desde o trabalho dele na UOL acompanho muito, passando pelo Futuri. E agora o Rodrigo Coutinho tá lá no Sport TV e, cara, é gênio. E eu queria que vocês prestassem atenção na visão dele porque, taticamente, tem muita coisa interessante que ele traz, alguns pontos que a gente já tinha trazido. Mas, volto a dizer, quando você tem as vitórias do Atlético repercutindo na grande mídia, significa que o Atlético tá jogando um grande futebol. Quando o eixo fica numa posição ali de, preciso falar de clube Atlético Paranaense, é porque o Atlético tá jogando um grande futebol, que o Atlético tá praticando um grande futebol. E tá sendo inevitável pra mídia reconhecer os feitos da temporada do Atlético e tá sendo inevitável pra mídia reconhecer o quanto o Atlético, por exemplo, pega um time do Palmeiras e acaba conseguindo ser superior a esse time do Palmeiras. Então, peço like, peço pra que se inscrevam no canal e agora a gente vai repercutir, reagir essa coletiva do... essa coletiva não, né? Essa análise do nosso querido Rodrigo Coutinho. Inclusive, mandar um abraço pro Coutinho, que, pô, sempre me responde, sempre tá disposto a trocar ideia sobre futebol, parceiraço. E o título é É importante deixar claro que o Coutinho, ele traz essa perspectiva, né? De características muito claras de outros trabalhos do Kuka começam a ser vistas nesse Atlético e ser vistas de forma muito mais eficiente, ser vistas de forma muito mais clara. Porque antes o Atlético também optava por um jogo de transição, antes o Atlético também optava por um jogo forçando muito a bola em transições rápidas e tentando ter velocidade ali, mas vinha sendo algo mais desorganizado. O Kuka conseguiu fazer com que esses encaixes evitassem que o Palmeiras jogasse, evitasse que o Palmeiras fosse criativo e a velocidade nas transições foi o segredo pra gente chegar tantas vezes ao gol do Palmeiras. Vamos lendo aqui e conforme a gente for encontrando alguns trechos de destaque, a gente vai pontuando aqui com vocês. Alguns treinadores do futebol brasileiro podem se vangloriar de possuírem uma marca. Determinados padrões táticos que indicarão aos mais atentos que aquela equipe põe em prática os conceitos do profissional em questão. E acho que o Kuka é muito esse cara, né? Os times do Kuka têm a cara do Kuka. Tem alguns times com mais ferramentas, outros com menos ferramentas, mas a ideia de sempre ter essas transições fortes, a ideia de sempre ter um jogo de encaixe individual, de muita competitividade, é muito característico do Kuka, né? A vitória por 2x0 do Atlético sobre o Palmeiras na Arena Barueri é uma daquelas em que as ideias traçadas por um técnico explica boa parte do que ocorreu dentro de campo. O furacão travou o pouco criativo Palmeiras em grande parte do duelo deste domingo. Foi inteligente para acelerar em rápidos ataques quando os espaços surgiam, tirou velocidade para tocar passes em outras ocasiões. Importante perceber que o Atlético, quando precisou acelerar, soube, e o Atlético, quando precisou cadenciar, soube também. Isso mostra a importância de jogadores como Zappelli, Fernandinho, Nicão, que tem esse entendimento, tanto do momento da acelerada, também do momento da pausa. Teve no goleiro Bento uma figura fundamental para defender a cobrança de pênalti de Rafael Veiga quando o placar não havia se movimentado, volto a dizer. Para mim, o Atlético só ganha o jogo porque o Bento fez a defesa ali na finalização do Rafael Veiga no pênalti. Se o Palmeiras abriu para cair, ia ser muito difícil. Aí está falando um pouquinho sobre as escalações, desfalques e tudo mais. Agora vamos ver o jogo, né? Ele falando que a umidade do ar estava abaixo de 40% e o gramado muito mais lento em relação àquilo que as duas equipes estão habituadas. É importante. Ah, o Palmeiras sentiu falta do Allianz Parque. O Atlético também não estava acostumado com o gramado de baroeira. É muito importante deixar isso claro. Podem ter deixado o jogo com ritmo menos intenso que o esperado, mas ninguém pode reclamar da monotonia nos 54 minutos de primeira etapa. O Atlético executou melhor a estratégia traçada, chegou perto de descer para o vestiário perdendo, mas saiu na frente do Palmeiras. É importante lembrar que também o Atlético teve capacidade de abrir esse placar em vários momentos ali do primeiro tempo. A ideia de Kuka se baseou em cumprir com afinco os encaixes de marcação em perseguições, algo tradicional dos seus trabalhos. Léo Godói seguia Rony, Kaique Rocha e Gamarra se dividiam na atenção ao Hendrick, Esquivel vigiava Estevão, Esquivel inclusive botou o Estevão no bolso, Fernandinho pegava a Zé Rafael, Eric ia atrás de Rafael Veiga, Nicão e Coelho tinham Piqueires e Mike como alvos, e Pablo marcava o Lua. O Coutinho esqueceu de dizer que o Zapele pegava o Gabriel Menino, tá? Só para completar os encaixes do Atlético. O único jogador do Palmeiras que tinha liberdade de ação com a bola era o Gustavo Gomes. Isso é muito inteligente. Por quê? Porque o Atlético entendeu que o Luan construía melhor que o Gustavo Gomes, e o Atlético deu a bola para o Gustavo Gomes. Se vira aí, tenta ficar mandando bola para frente. E foi isso que fez o Palmeiras ter uma posse de bola numa zona morta no primeiro tempo, porque os encaixes do Atlético impediam que o Palmeiras ganhasse campo, e o Gustavo Gomes também não conseguia quebrar as linhas necessárias para fazer com que o Palmeiras chegasse no campo de ataque. Como o Coutinho fala aqui, não era obra do acaso oferecer essa condição a Gustavo Gomes. Cuca sabe bem que o paraguaio, em comparação a Luan, possui uma qualidade inferior para encontrar passes. Foi tudo muito bem pensado. Mas vamos lá. Isso não quer dizer, porém, que não há talento no defensor do Palmeiras de achar os companheiros. E a ironia foi justamente ver o Palmeiras criar o seu lance de maior perigo antes do intervalo, a partir de um lançamento em profundidade de Gustavo Gomes. Mas eu quero chamar uma atenção. O lance do pênalti aconteceu desencaixe, tá? O Rony sai da zona do Godói e vem para a zona do Kaique. Eu não sei se o Godói tinha que acompanhar o Rony até o final. Mas talvez o Kaique não estava esperando o Rony por ali. Talvez ele estivesse esperando o Hendrick. Isso pode ter gerado uma confusão no Kaique Rocha. Está falando aqui, aproveitou o deslocamento do Rony, a movimentação, acabou sofrendo pênalti. E o Bento fez a grande defesa ali no lance antes do pênalti. E logo depois fez a grande defesa na cobrança de pênalti, né? O Coutinho completo aqui. O Verdão chegou poucas vezes com perigo. A maioria delas em bolas retomadas no campo rival, mas sem levar ao Atlético os mesmos problemas que os visitantes geravam ao desarmar na intermediária e acelerar em organizados contra-golpes. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. O Atlético soube contra-atacar, mas um Atlético que contra-atacou diferente. Um Atlético que tentava menos a bola no espaço e tentava mais contra-ataques a partir da bola no pé. Ele está falando aqui, Zapeli, Godoy e Gamarra perderam ótimas chances para colocar os Paranaenses na frente do placar. Eu não senti como gols perdidos, tá? Mas beleza. Pablo, um dos melhores da equipe. Pablo foi muito bem nas movimentações, né? Já contribuía bastante ao recuar desde a referência ofensiva para se associar com os companheiros e encaixar bons passos. É aquilo que a gente sempre fala do Pablo. É um camisa 9 que em muitos momentos se torna mais um camisa 10. Mas se tornou ainda mais efetivo ao converter um gol em uma falta cobrada no bico esquerdo da grande área. O desvio da barreira enganou o Everton. Então, assim, Coutinho traz como a marcação individual foi fundamental, Coutinho traz como a gente criou bastante chance, esse Coutinho traz o impacto do Bento na construção do resultado. Todos pontos muito pertinentes. Dentro do que a condição climática e o gramado permitiram, o Palmeiras tentou achar conexões. Se mexeu para vencer os encaixes e perseguições, mas não encontrou regularidade para ter, de fato, um volume criativo. Muito importante. Hendrik e Estevam eram os jogadores que mais buscavam fazer isso. O Hendrik acho que levou até mais perigo, mas o Estevam sentir muito no bolso do Esquivel. Em fase ofensiva, o jogo do Furacão passava bastante por passes longos para Nicão ou Pablo dominarem as bolas de costas para a defesa adversária e contarem com a aproximação dos companheiros num segundo momento. O Atlético agora tem essa possibilidade. O Nicão é um jogador que segura a bola absurdamente como poucos. O Pablo tenta até mais casquinha, mas o Nicão ele mata a bola e espera o time sair lá de trás. Isso foi determinante para evitar uma pressão forte do Palmeiras. Ajudou a desacelerar as ações em alguns momentos. Porque o Nicão não é aquele ponto que vai acelerar, 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 acelerar o tempo todo. O Nicão quando mata a bola, segura mais o jogo, consegue fazer com que a jogada do Atlético seja mais madura, ele sabe fazer com qualidade. Aí está falando aqui da pressão do Palmeiras no segundo tempo, falando que o Palmeiras saiu botando jogador, jogador, jogador. Aí, não deu tempo de perceber qualquer mudança. Menos de quatro minutos depois das substituições, o Palmeiras já perdia por dois gols de diferença. Coelho retomou uma bola de Estevão no campo de ataque e construiu grande jogada com o Nicão pela direita. Gustavo Gomes marcou contra ao tentar cortar o cruzamento do Argentino. Muita apatia do Verdão para reagir à perda de bola. Aí está aqui, está falando novamente das substituições do Palmeiras. Agora falando das substituições do Atlético aqui. Já com o Fernando compondo a linha defensiva e um meio mais reforçado com o Zé Vitor, o Furacão criou chances e chegou a ter um gol bem anulado marcado por Canob, que entrou muito bem no jogo. Mesmo com um a menos em campo, algo que acabou evidenciando a organização defensiva abaixo da média do Palmeiras, principalmente nas recomposições que deveriam ser mais rápidas. A liderança rubro-negra pela segunda rodada consecutiva premia o excelente início de trabalho do técnico Cuca, que chega a 13 vitórias em 16 jogos feitos em pouco mais de dois meses. Muito impactante. Nada melhor que uma vitória contundente diante de um dos times mais sólidos do Brasil nos últimos anos para colaborar com toda a campanha que o técnico vem fazendo. Cara, achei uma análise muito, muito, muito boa que eu queria trazer aqui para vocês. Fala sobre várias características do jogo do Cuca e eu sei que eu já critiquei o Cuca, eu não tenho nenhum problema em ter críticas ao Cuca tanto em questão da dinâmica do time quanto em questão de bastidores. Mas a impressão que dá é que o Atlético pode até jogar um futebol melhor caso tivesse outro técnico aqui. Eu acho que em muitos momentos o modelo de jogo do Cuca não privilegia as características dos jogadores. Eu acho que nesse jogo a gente conseguiu entender mais como as ideias do Cuca podem fazer sentido sim para os jogadores que a gente tem ali. Eu acho que é esse o grande trabalho que o Cuca tem. Olhar para a Zapelli, olhar para a Nicão, olhar para a Fernandinho e a partir disso encaixar o modelo de jogo dele. Eu acho que é um grande desafio e um desafio que um técnico como o Cuca ele é super capaz. Mas a impressão que eu tenho é que o Atlético não teria esses resultados se o técnico não fosse o Cuca. Eu acho que tem uma questão de experiência, eu acho que tem uma questão de malandragem ali, acho que tem uma questão também muito forte em relação a saber ganhar jogos de campeonato brasileiro, a saber entender o que fazer na hora certa. Eu acho que a experiência do Cuca junto à juventude desse elenco, a vitalidade desse elenco, a capacidade desse elenco de competir, a capacidade técnica desse elenco vem encaixando e querendo ou não a gente vê uma evolução do Atlético, acho que a gente viu um início muito bom, teve um momento ali de uma queda técnica considerável, mas a gente volta a ver o Atlético retomar um nível muito interessante e é aquilo, a partir do momento que o time entrega, a gente tem que reconhecer e a gente reconhece com o maior prazer. Já dá pra dizer que a gente tem a cara do Cuca? Eu não sei, mas dá pra dizer que os jogadores cada vez mais entendem o que o Cuca quer e acho que também tem o fato do Cuca entender cada vez mais como botar o modelo de jogo dele a partir dos jogadores que a gente tem, valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.